E por Santa Corte 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 como você me envolveu, não é você me envolveu, então que eu vou me envolveu. Os enjeux me envolveu, desde a porta do céu, que eu me envolveu, como você me envolveu, no meu mundo, nos países de glória, nós vivemos a jamais, de todos os lados, o Senhor, que viveu em paz, eu me envolveu, eu me envolveu, e eu me envolveu, e eu me envolveu, não é você me envolveu. jéu, se quê? Tem, tem, tem t mi, te que di, eu me envolveu, se quê? had o que é que? até o que? Amém. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jérusalem, cantando lá Na amonté que o rei Cés será na jovem urbaine Na sextilocitaria Será a loupe Jérusalem Cés là onde a loira pronta O arbre de vitre e lir O arbre de vitre e lir O arbre de ses fous Ses sainta-la L'amour de Deus éclare César à l'agneau lui-même C'est-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. C'est-a-la-la-la-la-la-la-la. C'est-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la. C'est-a-la-la-la-la. C'est-a-la-la-la-la-la-la. C'est-a-la-la-la. C'est-a-la-la. C'est-a-la-la-la-la-la-la. C'est-a-la. C'est-a-la-la. C'est-a-la-la. C'est-a-la. C'est-a-la-la. C'est-a-la-la-la. C'est-a-la-la-la. C'est-a-la-la. C'est-a-la. C'est-a-la-la. C'est-a-la-la-la-la. 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 C'est-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ele é ressuscitou, ele é ressuscitou, ele é ressuscitou, ele é vivante, quem é sain, quem é sain, aclamamos para os croyantes, aclamamos para os croyantes, ele é vestiário, 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 ele Amém. Amém. Amém.